Vento rio que corre pro mar, tempo certo sei bem esperar Ele não vai passar à toa, sou o vento que vai me guiar Na tormenta ou com a maioria Sou eu pra desamuliar, a de porteira Do meu caminho, pisando mãos O hotel de aviso alcançar, cambaleão Me desafio só com a certeza de que o dia é de chegar Vento rio que corre pro mar, tempo certo sei bem esperar Ele não vai passar à toa, sou o vento que vai me guiar Na tormenta ou com a maioria Sou eu pra desamuliar Sou eu pra desamuliar Só vento que sopra e tava meu barco Beleiro, me pego, me ensino algum lado de dentro Super agitado, com os dentes contos em meu coração Minha presta eu faço sempre calado Agora eu canto é quem vai dizer Ferran de cima descobri no caminho Pra me encontrar tive que me perder Mas tempura, agora eu me abri o futuro Tudo bem que eu tenho Eu não tenho a mesma pressa E nem hora de voltar Do meu caminho, só descansa Até despertar meu aluniar Vento rio que corre pro mar, tempo certo sei bem esperar Ele não vai passar à toa, eu sou o vento que vai me guiar Na tormenta ou com a maioria Só eu pra desamuliar Só eu pra desamuliar Só eu pra desamuliar Só eu pra desamuliar Só eu pra desamuliar